Índia Branca Índia parceira, mostra a tua dança Mulher guerreira, mostra a tua dança Índia Branca da Nação Vermelha Vem com teu bailado Índia, deusa do amor O coração por ti se apaixonou Teu sorriso me conquista e me faz sonhar Vem com teu bailado Índia, deusa do amor O coração por ti se apaixonou Teu sorriso me conquista e me faz sonhar Vem com teu bailado Índia, deusa do amor Índia guerreira, tem o brilho das estrelas